Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos estão E os ombros são cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem Em meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode as enxugar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu verei E quando tu voltares Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu verei Tua presença eu verei Tua presença eu verei Se perder tudo na vida Tua presença eu verei Tua presença eu verei Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso decidido estou E quando minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta E te adorar é o que sustenta me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso decidido estou E quando minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra E te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim 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 Há muita para Cuide down Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando, me chamando Me chamando, me chamando Eu vou Já estou indo ao Seu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como desprezar O Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Nem que seja Pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como desprezar Tua voz Não há como desprezar O Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pro nosso encontro Senhor Eu vou Eu vou Quem disse que a história terminou? Hum A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve assistir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contentar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou? Quem diz que a história terminou? Se terça Se precisou Você precisa Se precisou Só pra dar vitória ao céu seu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou perseguir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Come posse do que é teu Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando grilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar No que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Muitos olham pra você e não conseguem ver O teu valor O teu valor Te criticam, te desprezam Por não conhecer Teu interior Mas não sabem a história Mas não sabem a história linda Que Deus escreveu Para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa No meio do barro Porém escondida Mas o garimpeiro Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Não ouça o inimigo Não ouça o inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito No avô Entre os cascaros Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor O sol se esconde Sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta Vem bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos Os olhos voam o Senhor Solução a Deus A Deus implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém Te socorrer E por você E por você Curando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos Você ora Solução a Deus implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus atende O seu pranto Ele entende Manda alguém Te socorrer E por você Deus estremece Terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece Terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Que vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelhos e tanto chorar Caminha expo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar Somente Ele pode mudar Somente Ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Já passou As noites que eu chorei Em claro As lágrimas que meu rosto Molharam Já passou Já passou As vezes que eu ouvi Que eu não ia conseguir Que meu Deus me abandonou Já passou Já passou Hoje estou colhendo Bom fruto de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia Clamar de pé Eu me ajoelhei Quando não conseguia De joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória Conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro Não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus O melhor de Deus pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos te estender Prepare o coração Levante as suas mãos A partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Hoje estou colhendo Bons frutos de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia Aclamar de pé Eu me ajoelhei Quando eu não conseguia De joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória Conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro Noites em claro Não mais vai viver Chega o novo amanhecer O melhor de Deus Chega de lenço pra chorar Chega de lenço pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tantos sofrer Chega de tantos sofrer Chega de dizer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos E estender Prepare o coração Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Que a partir de agora Suas lágrimas Serão de vitória 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 Levante as suas mãos E ressuscitó Que a partir de agora E nos refram Outra vez A vida te fez ir se adaptando a suportar calado O que ninguém aguentaria nem gritando Olha você aí tirando forças de onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide por ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também te ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o senhor está se superando Crendo que amanhã o dia mau passou É que a promessa é bem maior do que essa momentânea De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide por ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também te ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o senhor está se superando Crendo que amanhã o dia mau passou É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor Quem tiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o senhor está se superando Crendo que amanhã o dia mau passou É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor A promessa é bem maior do que essa momentânea dor No fundo de uma cela fria Estava eu, minha solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse E ele disse Vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era a barba Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era a barba Ele era Jesus Cristo E eu era a barba Um dia Jesus ia entrando em Jerusalém Encontrou-se com uma multidão Carregando um morto A multidão que seguia Jesus Era de alegria A multidão que seguia o morto Era de desconsolo A mãe chorando A mãe chorando aos prantos Dizendo meu filho morreu Era a única coisa que eu tinha E agora de mim se perdeu Não sei mais o que fazer Não tenho mais nada a perder Vou enterrar o meu filho com ele A vontade de viver Só que o mestre ordenou Pare o funeral Pois aquela história tão triste Ele iria mudar o final Chegou perto do esquife e disse Levante agora O vosso escuta sua voz E levanta E a Deus Dá glória Cancela o velório Pois Jesus chegou E quem estava morto Ele ressuscitou Tira essa tristeza Pare de chorar Pois o mestre chegou Para o quadro mudar E quando ele chega A morte vai embora A vida que levava Tem que devolver Então te alegra Pois aqui é o encontro De Deus com você Prepare o fôlego E a voz pra você Dar o glória Jesus hoje Está abradando O que foi embora Pra o homem é impossível Você terminou Mas Jesus está te dando E te dando em dobro Vai ser surpresa Para muitos E todos vão ver Quando o inacreditável Sim acontecer Aqui é Jerusalém E Ele está presente Te alegra Pois aqui o encontro É com você É com você É com você Te alegra Pois aqui é o encontro De Deus com você Com você Com você É com você É com você Te alegra Pois aqui é o encontro De Deus com você Só que o mestre ordenou, pare o funeral Pois aquela história tão triste, ele iria mudar o final Chegou perto do esquife e disse, levante agora O vosso escuta sua voz e levanta, e adeus da glória Cancela o velório, pois Jesus chegou E quem estava morto, ele ressuscitou Tira essa tristeza, pare de chorar Pois o mestre chegou para o quadro mudar E quando ele chega, a morte vai embora A vida que levava tem que devolver Então te alegra, pois aqui é o encontro de Deus com você Prepare o poleco e a voz pra você dar o glória Jesus hoje está bradando o que foi embora Pra homem é impossível, você terminou Mas Jesus está te dando e te dando em dobro Vai ser surpresa para muitos e todos vão ver Quando o inacreditável sim acontecer Aqui é Jerusalém e Ele está presente Te alegra, pois aqui o encontro é com você É com você É com você Te alegra, pois aqui é o encontro de Deus com você Te alegra, pois aqui é o encontro de Deus com você Te alegra, pois aqui é o encontro de Deus Tem uma palavra pra você Te alegra, pois aqui é o encontro de Deus Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele está enviando o consolo Pra tua alma Pra tua alma Vai passar Vai passar Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que esta luta Logo vai passar Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus